Oi gente, eu sou Leoninha e eu sou Pepe e hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês, na seita real né, como fazer Puppet! Esses brinquedinhos de apertar, olha só, que tem bolinhas dentro, que é assim que vai ficar igual do Pepe, né Pepe? Mostra dos lados que tem vários furos, olha só galera, daí a gente vai usar aqui essas redinhas que vieram nessas bolinhas, que já tem... É... Bom... Claro... Isso mesmo, nós vamos usar balões... Vem cá Pepe, coloca aqui ó... Vem cá, daí galera, você vai colocar assim ó, mas não nesse, e vai ficar assim, vai sair várias bolinhas de apertar... É... É bem gostoso... Então olha só, o que que nós vamos usar galera? A gente vai usar bolas... De gel... Sim galera, olha a diferença, você compra lá no... Isso, mostra aí, aqui ó, vamos para a pequenininha atrás... Olha só... Olha só, são bolinhas de gel que você enche de água, então ela vem assim pequenininha e ela vai ficando grandona... É... Muito grande galera, é muito legal! E para o pessoal ver que é mesmo essa bolinha que veio junto... Cortem as bolinhas que a gente comprou pronta... Ai meu Deus mamãe, você não fez nada? Corta, vamos ver, para provar para a galera que essas bolinhas que a gente paga super caro, é essa mesmo que veio dentro... Eu já cortei um pouquinho... Também já... Ui! Olha aqui... Olha aqui o tabu... Uuuu! Bolinha! Tá caindo! Gente! Tá caindo muita bolinha! Pepe caiu fora do prato Pepe! Sério! Que bagunça gente! Meu Deus! Gente! Olha isso! Quanta bolinha saiu! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô com a mão cheia de glitter! Então mostra para a galera que é a mesma bolinha que tem dentro do nosso pote! Olha só gente! É a mesma, só que pequenininha! E aí como faz para ela ficar grandona assim? É só você colocar água! Água! E deixa vários dias, um dia ou de manhã até de noite descansando né? E dentro da água! Mostra a sua! Que tem! Olha aqui! Como que a minha... A do Pepe já cresceu um pouco! É! Gente! Vem muito glitter dentro! Olha isso! Eu dei um furão! Olha aqui! Furão! Gente! Furão! Fura cá! Olha isso gente! Quanto glitter! Gente! Meu Deus! Estoura glitter para tudo quanto ao lado! Pepe me ajuda! Galera! Você vai vir aqui com a sua bolinha bem pequenininha ó! Ela está até molhada já! Daí você vai colocar nesse pote! Olha como fica bagunçado! E muito decorado! Daí você vem aqui! Eu vou só até cobrir! Mas se você quiser você pode botar com a água que você quiser! É! E vai acrescentando água se você quer que a bolinha fique maior né? A do Pepe vai ficar melhor que a da Aninha! Porque a Aninha já veio grandinha! A Aninha é minuca! Tá! Mas aqui ó! Como essa eu não vou ter que... Eu não vou conseguir esperar hoje né? Até crescer né? Daí pra gente mostrar! É muito pequeno! Então eu vou usar essa maior! Aqui que tem! Essa maior que está aqui já prontinha! Para encher o seu balão né? Mamãe! Não pode me beber! Mamãe! Você já vai usar esse! Então olha só o que a gente vai fazer! O que é minha mãe? Coloca aí! É o que? O número Aninha! O que? Coloca suas bolinhas! O que? Coloca suas bolinhas! O que? O que? O que? Os cogietóis! Jogietóis? Tijotóis! Aninha só comenta não deixar as bolinhas caírem né? Está caindo antes! E quem gosta de bagunça! Se còniger no canal! Atece o like E ativa o sininho Olha só galera Você vai pôr no outro Pepe, olha só Então nós vamos Dar um nó bem apertado É melhor colocar mais Vamos fazer um pequenininho agora É igual esse aqui A gente deu um nó bem apertadinho Olha só Deixa eu ver Deixa eu ver mamãe Olha só Deixa eu ver Agora vamos colocar A redinha Na redinha Ai gente Vamos cortar a redinha Cortar Porque Ela fica muito grande Mãe tem que amarrar depois Não tem problema Então vamos cortar a redinha Olha que legal Mãe Mãe Deixa eu ver Ai que nojo É muito bom É muito bom Olha só isso galera Caiu Olha só Olha só Volta Deixa eu ver Onde é o meu Agora vamos fazer a do Pepe É Vai, só vamos ficar bizaiando aqui Vamos ver se ela vai aparecer igual no balão transparente da Aninha Na verdade é branco Que meleca, Pepe Mas é muito bom Olha só, galera, o meu ficou meio que umas partes brancas da bolinha Será, mamãe? Ela se espalhou, a bolinha se bate Mamãe A bolinha não tá mais grande Não Ela ficou assim, ó, peraí Pronto, mamãe? Quer pôr mais? A minha, a bolinha, ela não tá mais redonda Agora ela tá toda espatifada Ela me virou um pó Pronto Ela ficou assim, ó Olha só, vamos fechar também Eu também, a minha Ó, vamos fechar aqui o do Pepe O laranjadinho Aí a gente puxa o balão Se você quiser maior, dá pra ir enchendo, né? Só precisa de paciência Olha só, vamos ver a do Pepe, ó Dá até pra ver a bolinha verde, galera Olha só Mamãe, olha isso, como fica dentro Assim Mamãe, deixa Quer pôr a redinha também, não? Quero Por favor E olha só, a gente amarra com o rabicó Muito prédio com isso, né, mamãe? Muito fácil também É muito fácil E arrumar também E porque tá muito caro esses fit toys Então a gente pode fazer em casa Além de que a bagunça é boa, né? Peraí, gente É É, é o moço Eu quero dar as crianças com o meu Que crianças mais tapecas Olha ali a sua, Pepe Depois eu corto a sua, ó Mãe, nossa Eu também corto a sua, ó Com os glitter Aperta ali, Pepe Nossa Que bom Gente, não vai Tão fácil Não estoura tão fácil Mas se espalhar vai vir A bagunça vai ser maior do que fazer Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo E atende o like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Obrigado.